...e já revelou um profundo desprezo pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014. Fui eleita presidenta por 54 milhões e meio de votos, para cumprir um programa cuja cinta está gravada nas palavras, nenhum direito a menos. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato, o que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e a Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos da população, das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens, chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo à população, a realização do sonho da casa própria. O que está em jogo é o investimento em obras, para garantir a convivência com a seca no semiárido, é a conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-salvo. O que está em jogo é a inserção soberana de nosso país, no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de interesses comuns. O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Peço que não se manifestem, por favor. Repito, o que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. O que está em jogo é a conquista da estabilidade que busca o equilíbrio fiscal, que busca o controle da inflação e não abre mão de programas sociais para a nossa população. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Senhoras... Senhoras...